Nós não precisamos de comando, o comando tem que ser nosso, autonomia, porque é a nossa soberania. Aí quando a gente começa a falar, ah, isso é a teoria da conspiração, não é a teoria da conspiração. Senador, o senhor diz que não é teoria da conspiração, mas o senhor acredita numa conspiração internacional. Que já foi colocada em prática, já foi colocada em prática. O senhor pode explicar pra gente? Eles aparelharam, IBAMA. Eles, quem o senhor tá falando? Esses que executam a tarefa ditada pelo fundo, a mando dos que mandam no mundo, dos donos de exploração de petróleo, de minério, de carvão, que tratam de energia, que tratam de gás. São esses que abastecem esse fundo. E as ONGs aqui prestam serviço a favor deles, contrariando nossos interesses.